Fala pessoal, boa tarde. Hoje, sábado dia 18 de dezembro de 2021, estamos prestes a realizar mais uma viagem, uma longa viagem ainda na nossa vida. Deus nos proporcionou um ano de saúde, de muita luta e, graças a Deus, agora nós estamos prestes a fazer uma longa viagem com essa motoca novamente. E o intuito do vídeo mesmo é falar para vocês sobre esses pneus Michelin Anaki Adventure. Pneu que eu pesquisei bastante. Você não encontra muita coisa aí pelo YouTube, na internet, falando sobre ele. E, inclusive, a gente está enfrentando essa crise mundial louca aí, onde tudo está caro, tudo está mais difícil. E foi uma dificuldade imensa achar pneu para essa moto. Mas, no final, eu acabei fazendo a escolha desse pneu aqui. O pneu está novo, não saiu nem a cera direito ainda. E aí eu estou iniciando esse vídeo com o intuito de falar sobre ele. E, aproveitando que a gente já vai fazer essa viagem, daqui mais um tempo a gente volta, já depois de 400, 500 quilômetros aí, passando uma impressão desse pneu aí. Para a gente saber se eu recomendo esse pneu ou não, né? Devido à dificuldade de achar conteúdo sobre ele, eu resolvi filmar. E, de repente, esse vídeo pode ajudar você aí na escolha do seu pneu. Tá bom? Vamos mostrar ali o pneu traseiro. Esse aqui é o pneu traseiro, né? Tá aqui o dianteiro, o mesmo patamar aqui. A aranha morando nele aí, ó. Logo, logo ela vai sair daí na força. Então, é isso aí. Começar o registro. E, na estrada, a gente volta com a fala, pessoal. Tudo beleza? Tô voltando aqui com a continuação do vídeo do pneu. Pneu da África Twin que eu troquei lá em São Paulo. No momento, agora eu tô na Bahia. Então, isso quer dizer que eu já andei alguns quilômetros, né? E aí, depois de ter experimentado o pneu na chuva, no seco, na reta, na curva. Então, agora eu tenho um pouco mais de propriedade pra falar se o pneu é indicado ou não. Esse vídeo ainda não vai terminar aqui porque eu vou seguir ainda a viagem de retorno pra São Paulo. E, com certeza, eu ainda vou andar bons quilômetros ainda pra ter ainda mais informações pra passar. Esse vídeo aqui, eu vejo a importância dele porque quando a gente quer comprar um pneu, um negócio assim, um utensílio pra usar na motocicleta. E, às vezes, a gente procura informação e acha muito pouca. Pra poder a gente ter um feedback decente pra ver quem tá falando realmente a realidade sobre o pneu. Ou, muitas das vezes, alguém fazendo propaganda pra vender o pneu de alguma marca, né? Então, a intenção aqui é falar a verdade em cima de fatos, rodando com a motocicleta pra saber qual que vai ser o resultado. Bora ligar a moto. Aqui no Trip B, tá registrando a quilometragem, desde que eu saí de São Paulo, 3.295.7. 3.300 quilômetros. Vamos aproximar. Agora, eu vou mostrar o pneu traseiro ali, né? Que é o que mais sofre desgaste. O dianteiro, você vem aqui, né? O pneu tá sujo. Mas, enfim, você vê que a face dele tá perfeita, como se o pneu tivesse zerado ainda. Agora, eu vou mostrar aqui como que tá o pneu traseiro. Vamos ver como é que a luminosidade vai tá aqui, mas... Vamos lá, o pneu tá sujo. Que eu andei passando aqui por estrada de terra. Muita lama e... Estrada molhada, né? É... Temos aqui um leve... Achatamento aqui no meio. Mas não é grande. Não percebo que o dano aqui foi grande. É um bom pneu, tá? Vamos ver no resultado final. Mas olha aí, o pneu que já rodou 2.300 quilômetros. Olha aí, ó. Não sofreu danos, consequências, assim, pra dizer que o pneu tá... Teve um outro, o Anaki 3, que eu usei na F800. Fiz o mesmo percurso, fui pro Pernambuco, depois vim aqui pra Bahia. E o pneu ficou bem judiado, né? Deixa eu voltar aqui no painel, porque eu falei 2.000 e pouco, mas não é 2.000 e pouco. É 3.300. Estou viajando na Maunésia. 3.300 quilômetros, olha só. Esse é o resultado do pneu com 3.300 quilômetros. Você passa a mão aqui e você vê que o desgaste não foi excessivo. O pneu, quando ele tá em linha reta, ele não é barulhento. Mas quando você deita a moto pra fazer uma curva pra direita ou pra esquerda, dependendo da velocidade, ele faz barulho, tá? Isso é consequência do desenho do pneu. Agora, acima de 120, o barulho é tolerável. Diminui bastante. Ele faz barulho mesmo na faixa etária, dos 60 ao 100. Isso quando você faz curva. Agora, em linha reta, ele vai. Vai que vai. Então, foi um pneu, na minha opinião, bem desenvolvido. Não é à toa que a BMW escolheu ele pra sair, né, na 1250. Não sei qual que é a outra moto que equipa ele de fábrica, mas a BMW GS 1250 usa esse pneu aqui. Então, vamos esperar mais aqui a continuação da viagem. Quando eu tiver mais resultado pra mostrar sobre o pneu, aí a gente finaliza a questão aqui, o feedback, pra te passar se o pneu realmente vale a pena. Até aqui tem valido, mas vamos esperar mais tempo pra falar com mais propriedade. Fazer mais um comentário aqui sobre o pneu. Pneu bom. Até aqui tem se mostrado bom. Vamos aqui pro odômetro. 6.258. Rodado até, de São Paulo até aqui. Estamos em Araguaína, Tocantins. E o último vídeo que eu fiz do pneu foi na Bahia. Depois a gente atravessou o restante da Bahia, Pernambuco novamente. O Ceará inteiro, até Jericoacoara. Depois quebrou pra esquerda. Lá em cima no Brasil, na ponta do Brasil. Depois seguiu, atravessou o Piauí, Estado do Maranhão até Barreirinhas. E de Barreirinhas descemos, cortamos o Estado do Maranhão de ponta a ponta. E agora entramos aqui em Tocantins. Aí eu quero te mostrar o pneu traseiro, ó. É óbvio que ele ia ficar um pouco quadrado, mas não é muito. Repara que o pneu tá com a sua forma ok, ó. Não faz aquele escanto medonho. Que nem eu já vi em outros pneus. Também o gasto eu considero pra ser mil km ok. E vou seguir filmando aí. E mostrando pra vocês aí pra dar um feedback top sobre esse pneu aí. A chuva passou, agora a gente segue em frente. Dia 28 do 5 de 2022. Bastante tempo depois. Tô de volta aqui com a Matoca. E quero fazer uma pequena manutençãozinha aqui, né. Coloquei pastilha nova pra fazer essa viagem aí. De final de ano. Cerca de 9 mil km. E a pastilha potenza chegou no osso, no fim. Aparentemente ela não agrediu o disco. Fez um bom trabalho. A moto hoje tem 20... Quase 22 mil km, né. E antes eu tava com essas pastilhas original da moto ainda. Nissin. Ainda tem um certo tanto de material, né. Então eu vou colocar essa aqui pra... Pelo menos fazer mais uma viagem aí de uns 2 mil km. Depois eu vou vender a moto. Ainda deve sobrar material ainda, né. Vamos desperdiciar não, porque... O dinheiro tá complicado pra se ganhar. O que eu quero mostrar aqui também é o pneu. Esse aqui é um pneu... É na Kia Adventure, Michelin. E mostrar aqui novamente o resultado. Eu fiz um trecho de vídeo aí com ele novo. Fiz um trecho de vídeo com ele na Bahia. Depois de uns 3 mil e poucos km. E agora depois... Nos 9 mil. Essa é a... A situação que se... O pneu. Então... O dianteiro tá novo. Tá bem novo. Gastou muito pouco o dianteiro. Geralmente o dianteiro não fica quadrado, né. Às vezes pegar muita reta o traseiro é quem fica... O pneu traseiro fica quadrado. Mas ainda roda aqui tranquilo. Ainda roda mais uns 4. Certeza que roda mais uns 4 mil km. Tranquilo aí. Relação tá ok, né. Deixar a moto parada há muito tempo aí. Tem que dar uma lubrificada. Então... Mostrando aqui o resultado final do... Do pneu. Sem perguntar se eu indico esse pneu. Com certeza eu indico. Vale muito a pena. E a visão da motoca aí. Finalizar o vídeo por aqui. Se eu gostar aí, dá o like. Considera se inscrever também. E até o próximo vídeo. Valeu.